Olá a todos, é uma imensa felicidade estar com vocês para estudar, para refletir sobre a doutrina espírita e a história do movimento espírita, especialmente sobre os temas tratados no livro O Legado de Allan Kardec. Em 1873, Leymarie concentrava o poder na sociedade anônima. Leymarie era o único administrador da sociedade anônima, o representante de todos os membros da sociedade anônima, além de secretário-gerente e redator da revista espírita. E Leymarie tentava também assumir um papel central no movimento espírita por meio da sociedade anônima, apesar de que a sociedade anônima tinha escassa representatividade. E com vistas a neutralizar dissidências, sobretudo as críticas com relação ao caráter excessivamente comercial da sociedade anônima, a sociedade anônima, em assembleia, mudou sua razão social. Passou a denominar-se Sociedade para a continuação das obras espíritas de Allan Kardec, anônima e de capital variável. O nome da sociedade anônima mudou, mas permaneceu seu caráter excessivamente comercial. E naquela ocasião, Leymarie estava muito interessado no fenômeno das fotografias de espíritos. E em que consistia esse fenômeno? Basicamente, consistia no seguinte. As pessoas encarnadas posavam para fotografias e, quando as fotografias eram reveladas, apareciam junto às pessoas encarnadas imagens com maior ou menor nitidez de espíritos. E Leymarie ficou sabendo que, em Paris, havia um fotógrafo chamado Edouard Birguet, que estaria obtendo fotografia de espíritos. E Leymarie passou a apoiar, a incentivar publicamente na revista Espírita, o trabalho remunerado do fotógrafo Birguet. Poderíamos dizer que Leymarie fazia, na revista Espírita, uma propaganda do trabalho remunerado de Birguet, que, segundo Leymarie, seria um médium de efeitos físicos. Estimulados pela propaganda que Leymarie fazia do trabalho de Birguet, vários espíritas da França e de outros países fizeram experimentos com Birguet. e procuraram conseguir fotografias de espíritos por intermédio de Birguet. E, para que nós tenhamos uma ideia, até Amélie Boudet, a viúva de Allan Kardec, pousou para o fotógrafo Birguet. E foram obtidas fotografias de Amélie Boudet, nas quais apareceram imagens de Allan Kardec e textos atribuídos a Allan Kardec, que manifestavam apoio a Leymarie e a Birguet. Mas havia algo estranho em tudo isso. Por quê? Allan Kardec, em seus textos publicados, em vida, em suas obras, jamais apoiou a mediunidade remunerada. Pelo contrário, Allan Kardec, com base no ensino coletivo e concordante dos espíritos, sempre ressaltou a necessidade da prática mediúnica gratuita. E vários líderes espíritas da Espanha começaram a desconfiar do trabalho fotográfico de Birguet. Especialmente o Visconde de Torres Solano e José Maria Fernandes Colavida, conhecido como o Kardec espanhol. E os espanhóis chegaram a se manifestar publicamente sobre o assunto, revelaram essa desconfiança, procuraram alertar o movimento espírita. E qual foi a reação de Leymarie diante disso? O processo foi desdenhar as advertências, especialmente as provenientes da Espanha, e apoiar cada vez mais Birguet. Bem, as autoridades francesas acabaram tomando conhecimento da situação. E instauraram, em 1875, um processo contra Leymarie, o fotógrafo Birguet, e um médium que fazia sessões mediúnicas pagas, chamado Alfred Forman. E esse episódio ficou conhecido como o processo dos espíritas. No decorrer deste processo, ficou claro que as fotografias, tiradas de Amélie Boudet, nas quais apareciam imagens de Allan Kardec e textos atribuídos a ele, eram fraude. Leymarie e o fotógrafo Birguet foram condenados à mesma pena. Um ano de prisão e a elevada multa de 500 francos cada um. Forman foi condenado a seis meses de prisão e a uma multa de 300 francos. Leymarie, o representante da Sociedade Anônima, uma destacada liderança do movimento espírita, na cadeia. Cumpriu a pena até 22 de janeiro de 1877, na cadeia. E quais foram as consequências dessa situação? Em 1875, antes da condenação de Leymarie, a Sociedade Anônima havia reconhecido publicamente na Revista Espírita que foi um erro ter apoiado a prática da mediunidade remunerada. Fez o meia-culpa. No entanto, quando foi confirmada a condenação de Leymarie, a Sociedade Anônima mudou de posição. Dava a entender ao movimento espírita que Leymarie era um mártir. E que o processo dos espíritas havia sido preparado pelos espíritos para divulgar o espiritismo. Lamentável. Porque, na verdade, o processo dos espíritas prejudicou gravemente a divulgação do espiritismo. Gerou uma intensa campanha contrária ao espiritismo na imprensa francesa. Imaginemos se estivéssemos encarnados naquela ocasião como espíritas. A imagem negativa que os espíritas passaram a ter como pessoas que fraudavam, que exploravam economicamente a credulidade alheia, pessoas que não cumpriam as leis. Realmente, as consequências foram terríveis para a divulgação do espiritismo. Os espíritas eram objeto de zombarias, de preconceitos e passaram a se fechar em reuniões privadas. E, além disso, importantes recursos financeiros que deveriam ter sido utilizados para a divulgação do espiritismo foram gastos no processo dos espíritas. em vez de aplicar os recursos financeiros na impressão de mais obras de Allan Kardec e, sobretudo, baratear o preço de venda dessas obras, esses recursos financeiros tiveram que ser dirigidos para pagar os custos com o processo honorários de advogados e outras despesas. Inclusive, na época, a Sociedade Anônima publicou este livro, O Processo dos Espíritas, que hoje, para nós, é um importante documento histórico do caso, assinado pela Madame Leymarie, a esposa de Leymarie, que assinou essa publicação. que também consumiu muitos gastos da Sociedade Anônima e que era distribuída a um custo muito baixo. As obras de Allan Kardec vendidas a preços altos, o que dificultava a divulgação das obras de Allan Kardec. Mas esta obra, assinada pela esposa de Leymarie, distribuída ao público em custos baixos, para defender Leymarie. Então, vemos aí as graves consequências do processo dos espíritas para a divulgação do espiritismo. E Gabriel Delane, Gabriel Delane, fiel ao espiritismo e à memória de Allan Kardec, que em sua juventude acompanhou o processo dos espíritas, as suas lamentáveis causas e as graves consequências, Gabriel Delane sempre trabalhou incansavelmente para que a exploração econômica não se imiscuísse no movimento espírita. E com sua lucidez doutrinária, Gabriel Delane ressaltou no jornal Le Espiritismo em 1887. Vamos ler esta reflexão de Gabriel Delane para que nós também possamos refletir sobre ela. Os espíritas sérios e o número deles é grande, reprovam abertamente tudo o que se assemelhe à exploração. Por isso, cada vez que um médium, quem quer que seja, solicita uma retribuição para exercer suas faculdades, com toda razão, ele é suspeito. E o público pode afirmar que se procura enganá-lo. Não conhecemos nada tão repugnante como as possíveis fraudes que tenham como objetivo profanar o que há de mais sagrado no mundo, a tumba dos mortos. Por isso, rechaçamos com todas as nossas forças qualquer assimilação com esses indivíduos suspeitos que traficam com o espiritismo. Se o homem que se encontrava à frente de nossa doutrina em 1875, né, Lei Marie, tivesse seguido essa linha de conduta, não teríamos sido expostos à vergonha do processo Birguet. Por querer misturar o comércio com a filosofia tão pura de Allan Kardec é que se chegou a fornecer armas a nossos adversários. Sem dúvida, Birguet é um miserável que explorou cinicamente os desafortunados que o procuravam com a alma ávida de esperança. Mas não há uma insensatez muito culpável da parte daqueles que sustentavam esse explorador e faziam-lhe publicidade. que reflitamos sobre essas palavras de Gabriel Delano e que possamos aplicá-las também na atualidade. Então, queridos amigos, por mais que interesses contrários ao espiritismo possam ter influenciado o processo dos espíritas, é dever de todos os espíritas manter-se fiéis aos ensinamentos do espiritismo. E, lamentavelmente, o processo dos espíritas não se limitou a ser uma séria advertência à sociedade anônima por suas atitudes. Mas, foi também o prenúncio de outros desafios muito difíceis para o movimento espírita. agradeço imensamente a atenção de vocês, o carinho, a divulgação desses vídeos, estejam à vontade para divulgar os vídeos e desejo a todos de coração muita paz, muita saúde e muita felicidade. e a